ELEIÇÕES 2020 O ministro Barroso lembra que as urnas eletrônicas são auditáveis e avalia que, em vez de ajudar a impressão do voto, poderá se transformar num problema. O seguinte, o candidato que perde no Brasil, nos Estados Unidos e em toda parte do mundo, geralmente ele não diz, puxa, eu perdi, o meu outro candidato teve merecimento. Geralmente ele diz que perdeu por algum motivo injusto, geralmente algum tipo de fraude. Se você imprime voto, todo mundo que perder vai pedir conferência dos votos. Você vai criar um inferno gerencial de conferência de voto impresso com solução dada pelas urnas. Isso vai ser judicializado, a vida vai virar um inferno e daqui a pouco vai estar todo mundo se queixando que também as eleições no Brasil são judicializadas. O ministro garantiu que o sistema eleitoral é robusto e lembra que não houve até hoje nenhuma denúncia concreta de fraude no resultado das urnas. Prova disso é que candidatos de vários partidos e vertentes são eleitos no país. De Brasília, Luciana Verdolim. O Bolsonaro está triste porque os candidatos ligados a ele e apoiados por ele não foram tão bem assim nessas eleições. Além disso, o discurso de que há fraudes na urna eletrônica está com o bolsonarismo há um bom tempo. Lembrando que o Bolsonaro acusou até as eleições de 2018, as eleições que ele venceu de terem sido fraudados. Isso sem evidência nenhuma, não há prova nenhuma de fraude. Do ponto de vista técnico, a impressão do voto poderia aumentar ainda mais a segurança das urnas eletrônicas? Sim, permitiria a recontagem em lugares que têm dúvidas. Podia fazer uma amostragem para ver se bate o número da urna eletrônica com a contagem do papel. Isso aumentaria alguns pontos a mais aí a segurança. Não tornaria infalível, mas deixaria mais seguro. Agora, isso vai exigir bilhões de reais em investimentos. Por acaso, essa é a prioridade do país neste momento? Gastar bilhões a mais com mais segurança? É um sistema que já funciona bem, sem nenhuma fraude? O país vai ter que escolher. É, não é choro de perdedor. O presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições aqui no Brasil e o grupo do presidente e o próprio presidente falam mal da urna eletrônica. Ninguém acredita no que não vê. Essa história de imprimir o voto, eu acho ridícula. Como é que pode? Você vota, aparece o voto impresso e depois vai contar o quê? Se o computador contou o voto impresso e mandou para o sistema. As urnas eletrônicas devem ser seguidas pelos partidos políticos. Eu cobro a investigação dos partidos políticos. Os partidos que recebem dois bilhões só para a eleição, mais um bilhão de fundo partidário, têm que contratar técnicos e seguir as urnas eletrônicas do início ao fim e acabar de uma vez por todas com esse debate. O grupo do presidente Jair Bolsonaro é que joga dúvidas na urna eletrônica. Então, que eles entrem no Tribunal Superior Eleitoral, e a lei permite isso, e mostrem onde está o erro. Eu não vejo erro. Essas urnas elegeram de Fernando Henrique para cá, todo mundo, passando por Dilma, por Lula e agora Bolsonaro. Como é que pode o presidente ser eleito por um sistema e dizer este sistema que me elegeu não é válido, não é bom? É bom eleger presidentes de vários setores. Agora, eu continuo cobrando dos partidos políticos. Investiguem, mandem técnicos avaliar essas urnas, né? E não dá para continuar julgando dúvida e lançando esse tipo de desconfiança geral no país.